Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Hoje eu quero te levar para conhecer esse belo imóvel, uma residência com dois terrenos Três quadras do mar, aqui na cidade de Capão da Canoa Um baita parte, um imóvel de praia com astral bem legal para quem gosta de curtir o verão Então gente, olha que espaço é o que não falta aqui Olha esse baita terreno que nós temos aqui Esse baita espaço que nós temos aqui Para fazer uma piscina, um quiosque, uma quadra de tênis Opa, desculpa, uma quadra de vôlei Tênis é meio complicado Mas, gente, então, a gente tem um anexo aqui na frente, uma casa que foi feita nova Eu vou mostrar ela para vocês na volta Eu quero te mostrar agora, primeiramente, a casa principal Que seria essa do fundo aqui, tá? Essa casa principal, ela tem uns 100 metros de área construída, tá? Aqui a gente tem acesso à varanda dela Dá uma olhada aí Temos acesso à varanda aqui dela Vou te mostrar aqui, ó Pra gente entrar nela a parte aqui da área de serviço dela aqui Máquina de lavar, dá para colocar aqui Um tanquinho Aqui para acender roupa, fica bem privado Ali tem uma dispensa, tá? Eu vou abrir porque eu não estou sem chave Em um banheirinho tem ali Então, gente O mais legal dessa casa, como eu falei É o tamanho do terreno Olha o que a gente tem aqui De sobra de terreno para fazer O que bem entendei Tem bastante possibilidades Vamos entrar, então, aqui no living do imóvel, tá? Nós temos aqui Uma sala, então, com dois ambientes, tá? Temos aqui a sala de estar com lareira Ela tem integração direta aí para a rua Dá uma olhada Aqui, junto à sala de estar, nós temos uma sala de jantar Tamanho bem grande também Já com split aqui Aqui à nossa direita A gente tem a cozinha Feita também sob medida Com granito aqui São Gabriel Preto A geladeira Aqui a gente tem o fogão A máquina de lavar fica aqui na rua Aqui a nossa churrasqueira Bem grande, ó E essa porta dá acesso Para a rua Onde tem a área de serviço, tá? Quero te mostrar agora A parte dos dormitórios Vamos dar uma olhada aqui Aqui à minha esquerda, então Tem o primeiro dormitório É um tamanho bem bom Bem grande Notem que o piso da casa Tem um piso bem de praia, assim, né? Ele é um piso que não mostra Que está sujo Que não arranha É um piso mais frio Aqui nós temos o segundo dormitório, então Prontinho A casa toda é em laje, tá, gente? Bem grande o dormitório E aqui nós temos a suíte principal, tá? Ó E é um quarto enorme Dito eu que deve ter os seus 25 metros Esse aqui tem split também E aqui vamos conhecer, então O banheiro Banheiro da suíte Banheiro também grande Pra caramba Novinho Todo reformado Essa parte aqui, então A gente tem aproximadamente 110 108 metros Né? De área construída Ali na frente A gente tem mais dois dormitórios Pra aqueles parentes Que chegam, assim, de surpresa, né? Na praia acontece muito isso Então Vou te mostrar, então A parte ali da frente, tá? Vamos ali Vem comigo Vamos acessar, então Inclusive, essa parte Já está verbada na matrícula, tá? Tudo certinho Documentação 100% do imóvel Entramos aqui, então, tá, gente? A nossa esquerda Nós temos um dormitório Gigantesco Grande pra caramba Bem arejado Com duas baitas janelas Deixa eu te mostrar melhor Aqui Olha só Duas baitas janelas Uma aqui E outra ali Detalhe Janela sob medida Madeira de lei, tá, gente? É uma janela de Tranquilo Três metros Cada uma Olha que legal E aqui Nesse dormitório A gente também tem um banheiro Transformando, então Em uma suíte Essa parte aqui É mais nova Aqui da casa Beleza? Temos uma suíte aqui Então agora vamos conhecer O outro lado aqui Que é outra suíte Não repara que está Meio bagunçado Cara de praia, né? O pessoal não está usando Então a gente guarda As coisas Que não usa Aqui Também Bem arejado Duas baitas janelas Toda em laje Dá uma olhada Aqui Banheiro Dessa Segunda suíte Então, gente Vamos recapitular, então A gente tem 720 metros quadrados De terreno Nós temos 108 metros Na casa principal E mais 60 metros Aqui Nesse anexo A gente tem, então Uma casa de 168 metros quadrados Com mais de 700 metros De terreno Gente Tá a venda O proprietário Precisa vender Condição aí De pagamento Tá Ele não tem Muitas condições Flexíveis Mas está Num ótimo preço O que eu quero te dizer Compra via Financiamento bancário Uma entrada aí De 20% de entrada As parcelas aí Vão ficar na faixa De 3 mil 3 mil e 500 reais De crescente Gente Gostou do vídeo? Dá o like aí Se inscreve no canal Ativa as notificações E vamos Para o próximo Encontro nosso Um abraço A todos Fiquem com Deus Até mais